Fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje a gente vai bater o papo, vai ser o primeiro né, primeirão de duplo aqui, vai ser o primeiro porque agora a gente ganhou uns trocadinhos e comprou outra câmera, tô aqui com a Lívia e com a Lorena do Hashtag Curitiba, brigadão por vocês terem vindo aqui, batendo papo comigo e vocês são não só do Hashtag Curitiba, são assessoria de imprensa, o que mais? De influenciadores, de influenciadores, jornalistas, e responsáveis pelo Hashtag Curitiba, criadoras da Hashtag, criadoras, produtoras de conteúdo, e dorme, pra que dormir, pra que dormir, pra que bobagem, que bobagem, tem sido assim mesmo, e dormir, que horas, não é à toa, chegaram aqui de, com um Porsche, está sobrando um Porsche aqui, ninguém vai sequestrar vocês, não se preocupe, me conta essa história do Hashtag, que é o grande motivo de vocês estarem aqui, o Hashtag, o projeto de vocês é visitar lugares, isso, a gente gosta desde sempre né, a gente se conheceu na faculdade, eu e Lívia, e a gente não é daqui de Curitiba, como eu, então tínhamos essa coisa em comum, de estar sempre passeando, turistando pela cidade, recebendo né, familiares aqui, e levando pra turistar, então, daí a gente né, teve isso em comum, pensando, ah a gente tem que ter um blog, e nós fazíamos jornalismo né, então já tinha, nem tinha Instagram né, é, nem tinha ainda, não tinha, mas vocês a gente tava na, na, durante a faculdade, de jornalismo, durante a faculdade, isso, mas a gente abriu depois da faculdade né, a gente ficou com essa vontade de abrir um blog, por cinco anos, a Lorena salvou no celular dela, sim, piscou, no telefone, e quando você troca de celular, ele continua né, a mesma agenda, e gente piscava lá, criaram um blog, criaram um blog, durante quatro, cinco anos, depois da faculdade, eu tinha aquilo na agenda. E eu lembro que quando a gente queria abrir o blog, não tinha Instagram, e a ideia, até o, a gente tem o blog até hoje, tem um site, que a gente coloca as novidades da cidade, e se você ler lá a bio do nosso site, é a mesma, e é assim, a gente criou o hashtag pras pessoas turistarem em Curitiba, entendeu, pra gente viajar dentro da nossa cidade, porque nós não éramos daqui, a gente entendia muito o valor de Curitiba, a gente... Sim, é como eu. A gente, assim, meu Deus, assim, essa cidade é maravilhosa, e parece que quem não tá aqui, não tava entendendo muito, sei muito a coisa pra fazer, tipo, perto de você, você tem o que fazer. É, Curitiba é uma cidade, aí tem a região, tem as colônias ao redor, que já é outro mundo, e ao mesmo tempo tem cachoeiras por perto, tem a praia, e é uma cidade gelada também, que tem um inverno legal, é uma cidade completa, assim, e assim, a gente tá há cinco anos turistando por Curitiba. E é que legal, que essa ideia... Vocês vão me levar pra turistar, então, porque eu sou, eu sou, eu ainda sou, tô aqui há cinco anos, e não sou turista, porque eu já cheguei aqui trabalhando muito. É... Eu não cheguei que a vida ganha. Ah, beleza, não, eu trabalho muito. E aí, a galera pensa que minha vida é isso aqui, ficar gravando podcast, uuuh, beleza, eu não sou o Monark e o Igor do Flow. Eu tenho uma empresa pra tocar, eu nem posso ficar aqui bebendo, não, porque eu tô para uma gravação, tô respondendo um WhatsApp de cliente, eu tenho um monte de coisa pra tocar. Ainda, quem sabe, uma hora eu fico só que nem o Igor e o Monark, né? Quem sabe. Aí, mas eu ainda não conheço Curitiba. Então? Eu não conheço, eu tenho que levar... Sabe o que eu queria fazer? Pegar aquele ônibus. Seguir o hashtag. Ah, e olha que tá com promoção, né? Tá promoção? 4,50 na primavera, olha o pagamento da prefeitura. A gente quer fazer. Eu já fiz esse ônibus umas 12, 15 vezes. Tá 4,50? Aham, sim. Eu achei que eram 70 reais. Não, pra moradores e promoção. Pra estimular o turismo mesmo. Tá bem legal, né? Eu acho que assim... Mas eu te pego, eu te pego. Eu te pego. Tem vários pontos. Aqui eu acho que o mais perto é no Barigui. Barigui. No shopping? Não, no parque. No parque. Parque. Ah, que massa. Eu vou fazer isso aí. É muito legal. E é muito legal. Você tem que começar, então, pelo tradicional, né? Aí depois vocês vão me mostrar o restante. Aí depois vai pro bairro. Tem muita coisa legal também pra ver. A gente já tá numa fase de descobrir parques, assim, inusitados, né? Que isso. As pessoas nem conhecem. Tem um parque que eu fui que chama Passaúna. Ah, é maravilhoso. A gente chama. É a praia do Ciritibano, né? Cara, aquilo é um segredinho. Não é notado. Mas é uma praia secreta. Secreta que o pessoal não vai. Porque as pessoas, assim, não vão. Só quem mora lá... Muito escondidinho. E a gente, assim, divulgou muito Passaúna, né? A gente divulga bastante. Tem um primeiro, uma amiga minha me levou aqui. Tem o Vista Alegre, que também esses... Esse eu não conheço. Ninguém conhecia. Tem até uma cachoeira na Vista Alegre. Aqui em Curitiba? Aqui, dentro da cidade. É a Universidade Livre também, que é mais antiga. Mas, assim, também é um... Super escondidinha. Nossa, é muito linda. Ah, a Universidade Livre é um que é uma... Que aparece umas... Já tá mais no roteiro. Como é que é? Árvore de... Não é Casa Árvore? Parece. Tem uma... Isso, é. Mas ela já tá mais no roteiro. Até o ônibus do turismo passa lá. Ah, que legal. É verdade. É, a ópera diária minha eu fui, mas eu fui a trabalho. Tudo bem. Tinha uma equipe. A galera entrou. Entrou. Daqui a pouco eu falei, vou respirar um pouco. Eu saí e achei um bar. Ah, lá embaixo. Não. Na entrada. Montaram tipo de casamento. Ah, sim. Acho que era do evento. Não era do... Não. Achei um bar. Eu só voltei pra galera. Tá tudo ok? Tá, tá. Deixa. Vou ficar aqui fora. Dá o combo aí. Admirando. Admirando. Fique de longe. Não, enfim, mas não. A estrutura. A estrutura. Eu já estrago quando tem um boteco. Acabou. Nem entra. Acabou. Eu morei em Bombinhas um ano. Ah, que doido. É, quando eu saí de São Paulo, eu saí, morei um ano em Bombinhas, meio período sabático, depois eu vim pra cá. E eu lembro que eu fui, logo eu cheguei, a Praia de Sepultura, né, que é uma das mais famosinhas. Vamos na Praia de Sepultura, vamos ali em umas rochas, chegando na Praia de Sepultura. Ah, vamos fazer uma trilha. A trilha. É, que trilha. A piscina natural. Que piscina natural. Eu olhei... A gente fez? Juntas, não. Tio bar. Tio bar. Eu falei, eu vou ficar aqui, vocês podem ir. Sentei ali, bem de frente, no quiosque, dá de cerveja. Foram me retirar de lá. E aqui, em que bar você costuma ir? Aqui. Tem algum, assim, que você curte? Eu moro num boqueirão, que eu amo de paixão. Pode letronar, eu gosto, porque é pegada de interior, eu gosto. Eu gosto de trabalhar aqui e morar lá. Bairrismo. Eu sou bairrista, então eu frequento muito ali. Raramente eu venho pra cá, pra esses lados, Batel. Entendi. Eu vou nesses dias que eu fui a primeira vez no Hard Rock. Achei meio cheio, não curti muito até quando eu falei. Barbarã é legal, a gente gosta. Você já foi? Olha, já vamos passar a receita nos bares. Barbarã é, nossa, muito tradicional. Você conhece? Botequinho, assim, com bolinho de carne. É na Sociedade Precântica, cerveja gelada. Raramente, cadeira de plástico, jornalistas vivem lá. Ah, é? Eu fui num em Santa Felicidade, chama Chiasli, é muito difícil o nome. Ah, eu sei. Cheio de camiseta de time. Tem desde 1960 o bar. Ah, que legal. Passou do... É muito legal. Até aí, vou ver se eu chamo ele aqui, o dono. Porque assim, passou do vô pro pai pro filho. O filho já é velho, já é coroa do cabelinho branco. Ele é da última. Então tá passando de... Ah, isso é bem legal. Muito legal. Então, putz, eles saíram em vários livros aqui de Curitiba. Tem vários prêmios. É o segundo bar que mais vende Heineken no Brasil. Uau, uau. É. Que é o nome do bar. Puta, que par. É o chiná. Gosto do bar. Chinás. Ah, eu gosto do alemão também, sabe? Eu gosto do alemão. Faz tempo. Quem é daqui, às vezes, sai alemão, super turístico e tal. Mas toda vez que eu vou é com algum turista, né? Ou tio, tia. E eu gosto, me divirto. A gente nunca vai assim sozinho. Eu me sinto turista também. Eu ainda me sinto... Não, eu dirigindo aqui. Porque eu caio numa rua e falo, nossa, eu nunca vi, que legal, que bonito, que admirando. Nossa, eu adoro. Sabe o que a gente fazia na pandemia, no início, que não podia sair, tava tudo fechado. A gente passeava de carro pela cidade. Tá dentro do carro. Dentro do carro, assim, tá o bairro. Vamos nesse bairro. Barreirinha, que é perto de onde a gente mora. Mas a gente não vai pra lá, né? Sempre pra cá. E dando rolê de carro, assim, pelas ruas. Ai, Curitiba é muito lindo. Isso não, a gasolina ainda não era seis piloto? Não era. A gente colocava álcool. Isso nos fez também manter a audiência durante a pandemia. Porque sem passeio, sem restaurante novo, sem nada. Então, as pessoas também começaram a valorizar isso. Nossa, eu nunca reparei, tipo, no topo desse prédio aqui. A gente postava a foto do prédio. Dos prédios, os diferentes tons. Ou isso, foram lá com as frases do Paulo Leminski. As pessoas passam todo dia ali e não percebiam essas coisas. Então, começamos a dar mais valor pro bairro, pras ruas. E as pessoas também, assim, gerou um engajamento muito legal. Gerou mesmo. E bem real, sabe? E as pessoas reparando em outras coisas, né? Normal, que você não repara. Você tá no foco, chegar num bom lugar, você não repara. Não, as pessoas saíram das casas pra ir visitar o prédio. Isso. Sério? Isso. É um prédio residencial. As fotos que mais bombaram, assim, lá ano passado, no início da pandemia, foram essas. Sim. O prédio diferentão, a sacada diferente, um muro com alguma arte legal. E os seguidores mandavam foto. Olha aqui, saímos de casa e vim no muro do Cabral, sabe? Era o passeio. Era o passeio. Ou no prédio lá, que parece casinha de passarinho. Isso. No Juventus. Muito legal. Que massa. A gente ficou surpresa, né? Parecia que só a gente tinha esse olhar. Era uma coisa que a gente sempre teve, mas, assim, a gente nunca imaginou que as pessoas fossem se interessar. É verdade. E, geralmente, o que a gente gostava tinha um motivo, tinha uma história. Depois eu ia pesquisar no Google. Nossa, não tô achando legal à toa. Realmente, é um prédio que tem uma história por trás e tudo mais. Feita o arquiteto. Isso. 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 É legal que o pessoal ia complementando nos comentários, né? Nossa, minha mãe que fez esse prédio. Eu não sei o quê. Olha a imagem. Tem um lá no Alto da Quinze, que ele é inspirado num castelo marroquino, né? Ah, é verdade. Ah, aquele prédio fez o maior sucesso também. Depois eu te mostro. Que pira. Você dirigiu a foto do dia do carro. Eu desci do carro. Não, eu estarei no meio da calçada. Vai lá, Lívia. É assim? Nós somos assim? Cada dia uma tá dirigindo. Bom, o Porsche deve estar acabado agora. Não, o pneu tá careco. Tá vendo? Não adianta se enfogar. O Porsche tá todo quebrado. Ai, é sorte que a gente divide cada dia um Porsche. Ou de 30 mil quilômetros. Isso aí, cada dia um Porsche. Cara, mas voltando agora, eu quero saber como é que começou. Você tinha um blog, como é que foi pro Instagram? Como é que começou essa jornada? A gente criou o site e tal, empolgadíssimas em inscrever. De repente, criamos o perfil do Insta, né? Tava no começo, né? Isso, tava no comecinho do Insta. Ai, de repente, rendeu a coisa, né? Meu Deus. Foi rápido? O início, pras pessoas pegarem, foi, assim, né? Foi, é. Chamou atenção, acho que o nosso olhar, assim, diferente de duas e de serem jornalistas, né? É, e como nós somos assessoras também, a gente já tava no meio, né? Eu acho que isso facilitou, a gente tinha muitos contatos. Mas mais isso, do nosso olhar diferenciado, com certeza. E daí, de repente, começou, rendeu o Insta, daí o site já ficou em segundo plano. O foco ficou no Insta. Aí a gente foi pegando o jeito aos poucos, daí, né, fomos pegando dicas, a gente não aparecia. Isso que eu ia falar, que o legal de vocês é que vocês aparecem. Não aparecia, era muito jornalístico. E aí que fica chato, é mais ou menos. A gente nem falava, né? Era só mostrando a foto e informações escritas. Na época, todo mundo, ninguém aparecia, quase. Ninguém aparecia muito, porque daí era ser muito blogueira, e a gente não queria perder o título de jornalista, né? Isso. Olha o preconceito. É, mas tava naquela época, né? Sim, sim, normal, normal. Tava blogueirinha, sabe? Sim, normal. Eu faço zoeira aqui, também tem problema. Isso. Tavam nesse ritmo, daí, mas começaram a falar, gente, as pessoas querem ver a cara de vocês. Vai lá, vocês são legais, né? A gente vai fazer alguma viagem, eu lembro, decidido, assim, foi uma escolha de vida, quase. E não foi fácil. Eu lembro, lá na Vicente Machado, eu tava, naquele bar de vinhos. Nossa, eu nem tô fazendo stories, assim. Bem corajosa, sabe? Ah, a gente tava alcoolizada. Tava. O que que é? Criando podcast, assim, nada que o álcool não resolva. É um lubrificante mesmo, pra merda. Com certeza. Toma coragem. Fui, né? Daí a gente começou a aparecer aos pouquinhos, falar da nossa opinião com a cara ali. Não podia gaguejar, se falasse... Nossa. Nossa, já fazia outro. Refazia, sabe? Hoje em dia... Ah, se dane. Não refaz a story, é isso aí? É natural, né? É isso aí. É bem natural. Eu também, só se eu falar uma coisa muito ruim, assim. Muito bizarra. É, falar errado ou algo assim. Mas vai, e aí o pessoal se identificou, foi muito legal. Hoje o hashtag do Tiba gera uma receita. Sim. Já tem uma receita. Aham. Vocês vivem disso só? Não. Não, até porque tem assessoria. Isso. É, um complemento. E... Deve ajudar muito também na assessoria, né? Ou não? Uma coisa independente. Ajuda, ajuda. A gente consegue, assim, alguns... A gente consegue ter uma visão do todo, de comunicação da cidade, né? A gente consegue... Porque hoje em dia a assessoria tá muito ligada aos influenciadores, né? Não tem mais como você só escrever um release, uma matéria, né? Você tem que saber indicar. Ai, com quem mais que eu posso divulgar, sabe? Quem que você me indica que vai ter engajamento, que vai no meu restaurante. Você tem que fazer uma lista de convidados. Hum... Né? Então, é RP com assessoria. Então, com quem eu posso contratar. É. A gente vai lá e negocia. Então, ajuda muito. Ao mesmo tempo que a imprensa também tem, assim, um mega valor, né? Um complementa o outro, com certeza. Sim, complementa o total. E... E nós somos jornalistas, então a gente consegue fazer assessoria de imprensa muito bem feita, né? E olha que legal. Vocês já na faculdade, tecnicamente, não foram pro padrão, né? Pra TV, pro jornal, pra revista. Não. Não. Então, eu comecei já de cara na assessoria, evento, inauguração, show. Ai, eu já me apaixonei. Sério? Aham. No primeiro ano, né? Já comecei estágio e já amei isso. Em assessoria. Em assessoria. Você também? Não, eu fazia agronegócio. Puxei ali a notícia da bolsa do agronegócio, soja, milho, bolsa de Chicago. Você devia dizer que não tinha nada que fosse um pouco. Eu gostava. Sério? Eu gostava, né? Eu gostava. Mas eu levava ela pros eventos. É. Ah. A minha fã que eu consegui um convite aqui, porra. Você tem um monte de evento, né? Que já ajuda pro hashtag curtir. Nossa, ajuda. Com certeza. E como é que é o trabalho de assessoria de vocês aí? Eu não entendo muito como é como cliente. Então, a gente faz o nosso cliente estar na mídia, na imprensa, mas de uma forma assim que a imprensa se interesse também, né? A gente vê a pauta dentro do cliente, vê o que tem potencial pra imprensa se interessar. Notícia, né? Notícia, né? Notícia. Notícia. Tá. E a gente monta uma pauta, um release e vende pra vende, né? Pra... Pros produtores, pros pauteiros, pros jornalistas. A gente tem contato de todos, né? Tá. Então, é assim, né? Meio network, né? Total. Você sabe quando eu era diretor de televisão, eu tinha um bode com... Um bode não, eu tive uma com muitas tretas. Imagina. Eu tive muitas tretas. Follow. Nossa, você sabe... Tem que ter um bom senso. Não, tem, porque tinha uns lá. Assim, tem uma coisa que é fato, é real. Tinha muito assurdinho. O artista, às vezes, era bem chegado, bem de boa. E o assessor. O assessor encapetado. Que? Vai demorar? Eu falo, pode ir embora. Tá. É. Eu sei bem. Os caras acertavam em mim. Eu nem sei. Porque o assessor vai ter a outra agenda ainda, né? Já tem um desespero. Eu sei. Não, eu entendo. O artista, tipo, e a gente passando mal. Meu Deus. Não, mas tudo bem. Eu entendo isso. Eu entendo que tem uma agenda, um compromisso, o tempo é apertado. Mas tem que saber falar. Ah, não. Calma, não pode ser desesperado. Tem que saber falar. É verdade. Chega com os dois pés no peito como se fosse a última carquina de morango. Aí, quando vinha na boa, puta, eu tô com compromisso. Como vai demorar, dá pra sair, mas... Dá, de dar um jeito, relaxa. Quando vinha na boa, dá pra ajudar. Mas tinha uns que vinha. Ó, tá atrasado, eu vou embora. Vai. Pode ir. Eu falei, eu tô dentro de uma emissora, amigo. Arruma outra pessoa pra substituir teu artista. Em um minuto. Pode ir embora. Eu era... Esse cara dava o azar porque eu era diretor de TV satanás, sabe? Eu não era bonzinho. Imagina, até. Eu era daqueles que... Faca na caveira. Sim. Que grita, chuta. Eu era... Era ruim, cara. Era... Terror dos assessores. Terror. De apresentador também. Na TV, assim, apresentador muito mimadinho. O que ele faz? Ele já tenta se cair em cima do diretor pra ele mandar no programa. E comigo não fazia isso. Comigo os apresentadores comiam... Aqui, ó. Não via... Que medo. Fala, não. Manda que sou eu. Vou botar fita crepe no chão, você vai seguir as fita crepe. Você vai se posicionar onde... Eu era mal. Mas funcionava. Aí eu tinha morado porque dava audiência. Se dava merchan. Eu fazia bombar. Pagava todos os merchan sem atraso. Eu fazia o programa funcionar. Funcionar, rodar. Rodar. Então, assim, por mais que eu era bom... Tipo, se eu não ia é bom, mas é o satanás, assim. Eu era... Era ruim. Eu era ruim. Não era amiguinho. Não, não era amiguinho. Era gente... Desligava a câmera, tudo legal. Tomava um bebê, um bar, zoeira. Mas na hora que tinha que rodar, eu era... Não tinha tempo ruim, não. Muitas vezes, assim, ó. Programa que... Esses de palco tem plateia. A galera avançava na apresentação pra tirar foto. E 30 segundos lá pra voltar do break e o palco cheio de gente ali. Nossa. Você que dava os gritos. Ai, caralho! Eu saia do suíte, eu ia lá e tirei a galera na vassourada. Eu pedia no microfone. Sai, voltando. Sai, voltando. Ai, só mais uma. Ai, eu descia do suíte. Ai, é foda. Eu era mal. Mas vocês não fizeram isso, porque eu tô brigando com... Não, nós somos simpáticos. Não, não. Isso eu sei. Mas você falou, eu sei. Você já viveu isso. Eu sei. Eu já vivi também. É, por desespero. É um desespero, porque a gente já fez a agenda de artista bastante também. Com a pandemia a gente parou. Mas em breve retornaremos. Vamos trazer aqui. Nossa, vai ter uma agenda. Com certeza. Já aqui é a causa de vocês. Vocês querem a cópia da chave? Vou levar. Só chegar. Bem legal. E assim, o artista às vezes de boa. Só que ele ainda tem que fumar. Daí, né? Atrasa que a entrevista ainda ele vai fumar. Ele vai no banheiro. Vai no banheiro, né? É outro tempo. E a gente tem que fazer a agenda ser cumprida. Corre que tem trânsito, que é longe. Tem que... Ah, eu não esqueci. Tudo isso. Mas é gostoso. E se tem um escritório? É só vocês o escritório? Não, estamos em home office. Ah, home office. Óbvio, home office. Nem precisa que tenha um escritório para fazer assessoria, né? É, a gente não... Gostaríamos de ter, assim, sabe? Mas por enquanto não... É, home office é tão bom. Eu tô bem feliz no home office. Ah, eu queria ter, sabe? Um lugarzinho, né? Para receber, é. Eu era... Antes da pandemia, eu era trabalhar em casa, coisa de vagabundo. Eu era muito preconceituoso. Nossa, é. Muita gente pensava assim. Eu achava assim. Não, não. Coisa de vagabundo. Deu a pandemia, eu fui trabalhar em casa. Trabalho super bem em casa. Rende. Mais econômico, mais tranquilo. Rende, meu dia rende. Trabalha mais. Trabalho muito mais. É, isso eu achei que se tivesse como controlar melhor, né? O horário. É. Eu controlo direitinho. É? Não consigo, gente. Faz o horário do almoço. Certinho. Ah, que bom. Agora eu não tô mais fazendo tanto home office, mas cheguei a fazer tranquilão. Bem organizado. Eu sou muito, em casa, assim, eu sou muito organizado. Eu sou muito organizado, não pareço. Quem conversa comigo, eu acho que eu sou uma vaca que vai entrar na minha casa, vai ter calça jogada na escada. Não, minha casa parece um hotel. Eu tô arrumadinho no lugar. Não é? É verdade. Que legal. É a casa da vovó. Arruma cama, assim. Milimetricamente, se tiver um lado da... Libra, é Libra, não? Não, eu sou escorpião. Arruma cama. Arruma cama, tudo organizado, o sapato direitinho, assim. Ah, legal. Caramba. É, tudo do jeito. Tudo do lugar, as almofadas, eu sou humano. Acho que eu beiro a loucura. A metode. Sistemática. Mas vocês vão me contar os lugares mais legais dessa cadeira. Tá horrível, peraí. Ai, que tensão. A temida pergunta. A temida pergunta. Então, peraí. Deixa eu chato. Então, a gente vai em tanto lugar. É muito. Ah, mas o lugar que surpreendeu muito, vamos render. Tá. Pô, essa cadeira tá horrível. A minha também tá fazendo barulhinho mesmo. É, mas é super pouca. Abre a caixa preta. Essa caixa aí. Vê se tem um spray aí de alguma coisa. Tô até abrindo aqui o misto. Tem? Dá ele aí. Não é. Limpa contato. Joga aí. Pode jogar. Eu pego. Pode jogar que eu pego. Não vai dar um acidente aqui. É ao vivo. Mentira. Não é ao vivo, gente. Não é ao vivo. Mas eu não vou editar. Vocês vão ver o concerto no meio do... Não vai ter edição. Enquanto isso, elas vão contando. E eu pegando cola aqui. É isso aí. Porque se depender da nossa memória... Ah, normal. Ó, mas tem um lugar muito legal que eu virei cliente mesmo, que é a Pizza Bowl. Ah, é. Que é uma pizza estilo de Chicago. Como assim? É uma pizza funda, assim, parece uma torta. Tem duas camadas de massa. É muito diferente e gostoso. Não conhecia. E, assim, os ingredientes. Eu gostei muito. Então... Acabou de sair daqui um nutricionista. O cara me motiva a fazer uma dieta. Ela me vem com uma informação dessa. Acabo. Não, eu sou muito mais do teu lado. Eu vou pra pizza. Prefiro muito mais. Gente, não. E esses dias a gente gosta muito de coxinha também. E, assim, as pessoas amam coxinha aqui em Curitiba. E, assim, muita gente colocou lá. Deixando de seguir. Tipo, por causa da coxinha maravilhosa, vititosa. Entre a gente e ser... Não, foto pelando, né? De costela. Não vai parar de seguir. Eu já comi umas de costela, não curti. É, a de frango é melhor. Eu prefiro, mas tava gostosa. É tradicional. Onde eu te levei lá, que eu falei que a coxinha era maravilhosa. Ah, foi lá? É. Famosa. Só que eu não comi a coxinha. Não comi. Poxa. Não. Só fui comprar o quê? Cigarro, né? Só fui fazer isso. Só coisa saudável. É, trocou. Trocou a fritura pela nicotina. Cara, não deu jeito. Lugares ao ar livre. Lugares ao ar livre. Pessoas estão enlouquecidas por lugares ao ar livre. E é uma coisa que em Curitiba nem existia há cinco anos, né? Verdade. Ou há dez, há quinze, quando a gente mudou pra cá. Sim. Não tinha lugar aberto. Porque é uma cidade gelada, blá, blá, blá. De repente as pessoas viram que faz sentido ter um lugar ao ar livre em Curitiba, sim. Ainda mais depois da pandemia. Porque Curitiba não é só gelada. E também não chove tanto, assim, ainda mais agora. E com a pandemia, todo mundo tá buscando muito e os lugares estão muito com essa proposta aí. De ter jardim e tudo mais. Então a gente tem um olhar bem pra isso também, né? Eu, como frequentador de bar, eu gosto de bar que tem a parte aberta sem nada. Não é que é baranda. Isso, no quintal. Eu gosto de sentar o ar livre, no calorzinho, tomar um chope. E isso tá... E eu... É preferencialmente o que eu vou entrar. O que a gente gosta. A gente tá procurando bastante isso pra divulgar e também... Pra ir, né? E porque as pessoas estão querendo isso também. Quanto mais a vontade, assim... É, mais largado, mais tentado. É, aham. Relax. Mais relax. Isso. Com muita decoração já tá estragando. Tem que ser mais... Não, pior que não. As pessoas amam, né? É, a decoração pra foto. Pra foto. Instagram pra foto tem que ter. É que eu não tiro foto minha quando eu tô no meu ato. É, o foco também é o Instagramável. É. Então... É que eu acho que agora o ar livre é o novo Instagramável. É. O Instagramável foi assim... Instagramável que é bom pra tirar... Olha, aqui. Até a pandemia. O jardim já. Agora é o jardinzinho. Instagramável pré-pandemia. Agora, ar livre. Fofinho, bonitinho, charmoso. Entendeu? O quintal da avó. É o novo Instagramável, eu acho assim. Né? A tendência. Aham, a nova tendência. Que massa. E também passeios... Passeios. É, por perto. Ah, tá. É... Uma horinha de estrada. Aquela... Nossa, aquela vilazinha, aquele museu a céu aberto que a gente foi. Não, o Vittemarsson? Não, depois. Depois de Ponta Grossa. Ai. Ah, eu sou péssima com o nome. É... Carambei. Mas eu não lembro seu nome ali. Carambei é uma cidade que tem... Como nome? Carambei. Quantos quilômetros daqui? Holandesa? Holandesa. Uma cidade de Ponta Grossa. Duzentos? Menos que duzentos e duzentos. Aí lá tem um museu... Então vocês fazem fora Curitiba também? Fazemos. Fazemos. A gente ama. Muita cachoeira. Esse é o nosso diferencial. É, peixe. A gente vira peixe na água. Ah, e tem outra. Outra coisa de quando a gente chegou em Curitiba. Parece que não existia cachoeira, né? Nessa cidade. Sim, é verdade. De repente, de uns anos pra cá, todo mundo começou a se interessar mais e a gente já tem isso, assim, mais assim, de, ai, vamos lá, vamos fazer trilha, vamos entrar na cachoeira, sem frescura. E a gente gosta. E a gente começou a descobrir que tem cachoeiras muito legais. Na região, ou pra Morredes, ou indo pra Ponta Grossa ali naquela região de... nos Campos Gerais, tem muita cachoeira legal. Tem muita, sim. E essas pessoas... Lindas únicas, inesquecíveis. É o nosso diferencial também, né? Esses passeios aqui na região. Porque a gente não tem preguiça. Acorda sábado e vamos, assim. Não tem... Ai, não acorda atrasada. Ai, vai gastar gasolina. Gastou. Gastou. É pra mim que eu quero conhecer. E também já alimenta. E já aproveita tudo. Retroalimenta a hashtag. Nós duas temos muito essa vibe. É difícil de encontrar aqui. Nossa, vocês acertaram muito, hein? Pega o carro e vai. Nós duas, às vezes, sozinhas. Ah, não quer choro. Ah, melhor até. Aí os amigos vão ouvir isso. Ai, porque daí acorda tarde. Daí vai, passa aquela enrolação. Ah, tem que tá? Não, tem que ir. A gente tá sempre pronto. Outra coisa, não pode desistir. É o nosso lema, né? É verdade. Ai, putz, a previsão tá estranha. Vai que a estranha mesmo. Vamos mesmo assim, vai dar certo. É, e dá. Sempre dá. Sério? Que puta... Só se tiver assim, não. Vai esfriar ou vai cair uma tempestade. Não ajudei, não, né? Mas, ixi, tá estranho, vai. Ano passado a gente foi pra neve. Foi ano passado, né? A gente foi ver a neve. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. A gente tava fazendo um trabalho na Peugeot. Aí, de repente, vai, Lívia, vai nevar lá em São Joaquim. São Joaquim? Era uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira. Era seis horas da tarde. Ai, minha mãe falou, ai, Lorena, queria tanto ver a neve em São Joaquim. Daí, vai, meu sonho era ver a neve. Eu falei, gente, minha mãe quer, você quer. Vai, né? Vamos. Tem como chegar. Na hora, vamos embora. Tempo. Vai dar tempo de ver a neve? Talvez dê. Talvez vai nevar em Curitiba também. E agora? Vamos mesmo assim. Pegamos. Nós três. Corre, arruma a maia. Seis horas, sete horas. Da noite. De viagem. Ah, é. A gente saiu de Curitiba, eram umas oito, né, Lô? Nós vamos. Chegamos lá meia-noite. Capotada de roupa. E a Lorena é a motorista, né? Você dirige suas... Sem hotel, sem nada. Sem nada. A gente dormiu no carro. Dormimos no carro. Mas foi maravilhoso. Menos nove graus. No mirante. Puta roubada. É a Serra do Rio do Sul. Puta roubada. Não, foi maravilhoso. Não quero mais ir com vocês fazer turismo. Deia pau. Acordava de meia, meia hora. Mas isso passou pra dormir. Ver se tava todo mundo vivo. Ligava o carro ar quente, meia, meia hora. Tô no vivo, tá. Dormia de novo. Essas meninas nunca assistiram filme de terror. É nessas que dá merda. Não, mas tava lotado o lugar. Tava a gente de louco. Todo mundo teve a mesma ideia. Ah, vocês tavam tipo num estacionamento comum, onde a gente ia comprar. É, no topo da Serra do Rio do Raço tem um estacionamento pra ônibus de turismo. Tem a guarda municipal. Então, todo mundo foi pra lá. Ah, tá. E tinha neve. Acho que não de tão longe que nem a gente. É. É, mas... Olha, foi inesquecível. As pessoas se identificaram muito, né? A gente colocou aventura na vida de todo mundo, assim, parece. É, as pessoas começaram a se programar, sabe? Hoje eu vejo que todo mundo, ah, vocês vão esse ano, sabe? Perguntando se é possível mesmo fazer isso. Ah, que massa. Acho que, às vezes, a gente acaba encorajando as pessoas. Não, encorajando, encorajando, porque a gente tende a fazer isso, né? Criar muita dificuldade. Eu tenho esse problema. Ah, mas... Eu já ia falar, não tem hotel, puta, sete... Imagina. Quanto? Novecentos quilômetros pelas sete horas? Sim, por aí. E eu tinha uma reunião no outro dia. Sério? Tinha. Mas aí voltamos pra reunião. Não, deu seis da manhã, vimos o gelo, tudo lindo, branco, tira foto, faz vídeo. Foi uma lopisa no gelo, quebra o gelinho, ah, emocionante. A gente quase chorou, assim, minha mãe, sabe? Levar minha mãe foi muito legal, foi bem aventureira. Eu gostei de fazer sua mãe. Levar um cafezinho. Levar um comida, marmita. Vocês dormiram no carro com nove graus? Dormimos. Minha mãe vuncou, vuncou. Não deixava a gente dormir. Pior que nesse frio não dá nem pra abrir um vidro. Ela foi a que mais amou. Não, não dava. Não dava, não. Tinha que colocar o celular pra despertar, pra ligar o carro. E de manhã a gente não conseguia segurar o celular pra filmar. Era muito frio. Que já congelava a mão, já tinha que esquentar, esquentar. Pra filmar mais um pouco. Ah, que sim. E a Lívia chegou 15 minutos antes da reunião em Curitiba. Tá mesmo. Se ela era... O molho aqui é da igreja. Isso mesmo. Pode, fale aí, fale aí. Se não, a gente teria ficado, né? Teria ficado. Arrumado no hotel, aí sim. Então a gente faz muito esse rolezinho, por exemplo. Cachoeira do Panelão ali, quarto de Vítmar Sul. Tem a Cachoeira dos Ciganos aqui em São José dos Pinhais. Dentro, é uma cachoeira maravilhosa. Linda, linda. Tem a Salto Sagrado em Morretes. Tem vários picos, assim, muito legais por perto. Que as pessoas não se dão conta porque acham que Curitiba é uma cidade gelada. E cidade grande. E é. Mas tem mais, entendeu? No Recanto dos Papagaios. Então o próprio Curitibano descobre muita coisa com vocês. Sim, muita. Com certeza. A gente conhece ou conhecia mais que muitos Curitibanos. Com certeza. Quem nasce aqui não dá, às vezes, tanto valor. Normal, normal. Por isso que surgiu. Pela TV eu trabalhei muito embaixo do MASP em São Paulo. Pergunta se eu já entrei. Não tem ideia como que seja por dentro. Nossa. Olha, tô vendo isso. Cansei de estar ali embaixo, muitas e muitas vezes, com a TV. Que ali é tudo, né? Reduto. Você olha pra lá, tem outro emissor aqui, né? Uma briga. E aí, nunca entrei. Não sei como que é. Exatamente. E hoje as pessoas nos pedem, assim, já... Ai, tem um date com um boy novo que é vegetariano. Onde... Ah, super fio. A gente já manda a lista. É um desafio. Ah, é? Entra no teu Instagram. Sim. No Insta ou já amigos, né? Mas eu quero o WhatsApp. Aham, já anota. É uma consultoria. É uma consultoria. Ah, tem reunião da empresa. Pra 20 pessoas. Quero trabalhar num café hoje. Onde? E aí a gente já faz listinha, um desafio pra gente, se a gente não souber. Meu Deus. É só pra lá. Então vocês conhecem tudo, 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 tudo. Ah, quase tudo. Assim, tem muito lugar novo agora que abriu. Tem muito que a gente nem foi ainda. Muito. Mas a gente já indica porque acha que é legal. Que a gente já sabe. Tim, vai lá experimentar. Depois diz aí o que achou. Ah, tá. E assim, a gente sempre gostou de fazer isso, mesmo antes do hashtag. Antes? Então, por isso que surgiu o hashtag. E daí assim, acaba que... Só se você sabe que a energia de fazer funcionar ainda ganhou a grana. Isso. Conseguimos, né? Nossa, muito bom. Acredito. Como? Eu acho que a gente conseguiu. Eu gosto de falar. Arrumei um lugar pra falar. O problema é que ainda aqui só gasto. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai encher isso aqui de banner. É, exatamente. Aqui na mesa vai ter um donut. Da lanha ali. Preparo. Comigo e bebe aí sim. Isso aí. Isso aí. Não, começa assim. Começa com permuta de comida. Aí você vai engordar um monte. Você vai falar chega. Você vai falar chega. Chega. Chega, agora eu não quero. É só dinheiro. É um media kit. Isso. Eu já tenho um media kit. Ah, então. Não, mas na verdade eu tô. Eu já fechei um. O centro europeu. Ah, legal. Nossa, muito legal. E tamo negociando aí também com essa galera aqui. Consultora. Uma cervejaria. Legal, tudo a ver. Tamo negociando. Vamos ver, tomara que dê boa. Vai dar. Vai ser legal. Vai, com certeza já. Vamos que vai, né? Porque chega, né? Porque isso aqui. Não, esses dias. Ah, deu problema nos cabos. Foi lá comprar cabos. 300 pau de cabos. Nossa. Não é barato. O nosso é isso. Qualquer coisa de vídeo é caro pra cacete. Não tem meio termo. Não é barato. É tudo caro demais, né? E é... Ah, dói. Dói. Puxado. E eu ainda quero investir mais aqui. Sempre tá atualizando. Tem coisinha que não tô satisfeito. Sempre quero tunar mais. Ah, mas tá legal. Bem legal. Mas já impressiona, assim. Eu adorei. Ah, é bacana. Isso já é bacana. É, já deu vontade de ter um programa. É mesmo. Não é? Ficar papiando. O... O... É... Vocês não são de Curitiba? Não. Vocês me falaram que vocês não são. Quanto tempo vocês estão aqui? 15 anos. Da onde vocês eram? Ah... Deixa eu falar primeiro. Agora eu cheguei no assunto delicado. A minha história é curta da Lorena Lunga. Então deixa eu resumir. Fale, Ivã. Eu sou de Cuiabá. Cuiabá? Que é longe também. E quente. E quente. Minha família inteira tá lá. Eu vim fazer ensino médio. Fiquei, fiz faculdade. Fiquei, fiquei. E aí eu conheci a Lorena na faculdade. Mas você tá menor aqui? Não. Não. Eu nasci em Cuba. Sou cubana. Que massa! E eu vim com 7 anos pro Brasil. Aí eu morei em vários lugares. Mas... Aí eu tava no interior de São Paulo com os meus pais. Uma cidadezinha chamada Piraju. Essa você não conhece. Tem um rio lindo, maravilhoso. Morei muitos anos lá. E de lá terminei o terceirão e vim pra cá. Já direto pra PUC fazer jornalismo. É, conheceu. É, e conheci ali mesmo. Cuba e Cuiabá. Já interagimos. Já é perto. E Curitiba. Cuba, Curitiba e Cuiabá. Queria discurso. Mas eu fiquei curioso. Teus pais são cubanos? São. Meu pai é médico cubano. Minha mãe é professora. Teu pai é médico cubano? É o estereótipo. E a mãe é professora. É a família estereótipo. É a família estereótipo. Com certeza, sim. E a irmã brasileira. É uma irmã que nasceu aqui. Isso. E teu pai veio de Cuba por quê? Ele veio há muitos anos. Não, ele veio como médico da família implantar o sistema de saúde única, né? Sistema de... O SUS, aham. Implantar esse sistema de postos de saúde nos bairros que já era... Ele tinha um consultor... A gente morava no consultório em Cuba. A gente tem um susto pro teu pai ajudou. É. Tá em Cuba. É, foi. Inclusive, um médico maravilhoso. Pediatra. Pediatra? É. Nossa. Ai, muito bom. Então você fala espanhol, tudo? Falo, falo. Perdi o sotacão, né? Cubano, mas... A mãe da Lodal. Minha mãe da aula de espanhol. Minha mãe da aula de espanhol. Ah, tua mãe da aula de espanhol. É. Quando não tem as... Quando tá quieto o assunto na mesa, gente, eu jogo essa. Ah, Lorena é cubana. Ah! Aí todo mundo... Cuba? Cuba? Eu ouvi Cuba. Eu não falo Cuba. Eu ia te perguntar... Eu ia te perguntar se você tinha alguma descendência índia. Ah, é. Então, eu ia te perguntar. É cubana? Cubana. Hum. E na faculdade de jornalismo, uma cubana... Uma cubana. Ela era, assim, uma atração. Todo mundo queria saber, né? Entender, né? Aí você fala, você é de lá com sete anos, né? Mas eu... Eu lembro de leite que eu tomava, só. É, não. Eu lembro bem, sabe? Voltei depois. Família grande lá também. Ah, você chegou a morar um tempo lá, né? Então, ainda tenho contato, né? Com todo mundo. A família tá lá. Minha família tá lá, né? Ah, não. A tua família tá lá. Sim. Então, de vez em quando, você vai pra lá. É, parei agora. Mas eu doi. Agora eu fiquei curioso. Vamos dar um pouco o rumo da conversa. Rapidinho. Tá. Rapidinho, porque eu fiquei curioso. Nunca tive essa oportunidade de falar com uma cubana que vai lá. É, é... Lá tem aquelas tretas todas que o galera fala ou é invenção? Porque tem gente... Tem uma cubana que roda os podcasts aí que fala que lá é o inferno na terra. Eu acho ela muito drástica. É, eu acho... Eu vejo que é de um drama... Mas é verdade. Mas não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Mas eu acho que ela faz um drama. Ela transforma numa novela mexicana... Não tô dizendo que é mentira. Porque virou o trabalho dela também, né? É, falar desse assunto. Entendo. É... Mas realmente não é fácil. Falta comida mesmo, né? Tem... É precário. Não é fácil viver lá, não. Às vezes chega, por exemplo, óleo na mercearia, sabe? As pessoas às vezes têm dinheiro, mas é só um por pessoa. Tem esse racionamento, sabe? Pedir de alimento... Não é essa abundância. Então é bem... Entendi. É bem difícil realmente. Não, não é... É porque, por exemplo, teve o Requião Filho aqui, deputado estadual. Ele deu alguns exemplos de como funciona. Eu fiquei meio assim, não sei. Eu não tenho como... É assim, eu não opino quando eu não sei. Sim. Agora você me falando, você vai lá algumas vezes... Quando a tua família tá lá, você tem conhecimento de causa pra falar, né? Mas voltando. Senão a gente vai ficar só na conversa... Vamos. Vamos no outro programa. Vamos no outro programa. Outro programa. Esse rende. E aí, agora vamos lá. Por que você veio pra cá? Eu vim estudar. Eu sempre quis. Aham. Sempre quis estudar fora. Ah, quero estudar... Isso. Fora da... De Cuiabá. Eu quis estudar fora de Cuiabá. É normal lá todo mundo fazer faculdade fora. Antes era mais, né? Ah, tá. Então já não é uma coisa... Meu Deus, que maluca. Vai fazer faculdade fora. Não, já é cultural. Porque é muito longe de tudo, né? Mas geralmente é São Paulo, Rio... Mas aí, quando eu vim, que foi há 15 anos, tava vindo muita gente de lá estudar, assim. Ah, entendi. Sabe? Então, Curitiba tem uma ligação, assim, forte com Cuiabá e Mato Grosso. É verdade. Tinha muito, né? Ah, é? Não conheço Cuiabá. É. Não conheço Cuba também. É. Não conheço Cuiabá. Mas eu vim estudar. Quer dizer... Fiz o terceiro ano e a faculdade. E você veio sozinha ou veio com os pais? Eu vi com as minhas amigas. Amigas do colégio. Já tinha... Que coragem, hein? Fomos... Fui bem corajosa, ó. Olhando pra trás, eu era bem nova, assim. Que corajosa. Mas, né... Porra, do lado do país. É. Não vai com o quê? Dezessete anos? Se não, não devia ser... Dezesseis. Aí... E eu lembro que passagem não era tão fácil, assim, também, né? Era só ir uma vez por ano pra lá. Mas eu que escolhi vir. Não foi meus pais que falaram, vai estudar fora. Não, por eles... Mas teus pais te garantiram financeiramente aqui. Sim, com certeza. Me ajudou até eu conseguir ficar independente, né? E os seus pais hoje moram aqui? Não. Você veio também nessa loucura? Eu vim também na louca. Não dava pra ficar. Não, mas... O que que foi? Bateu um sábado que você acordou e falou Eu vou fazer uma viagem e não vou voltar mais. Não, é que deu dezessete anos. É normal. Não tem como ficar lá, sabe? Pelo menos quem tem uma cabeça aberta. Se você tem uma perspectiva maior. Ah, entendi. Ou se você tem uma família que pode te, né? Te ajudar nisso. Bancar, você sair. Com certeza. Não tinha como eu ficar lá. E daí era São Paulo ou Curitiba. Meu pai já amava Curitiba. Você vai pra Curitiba. Ai, não. Pouquinho. Não vou fazer amizete com ninguém. Não vou fazer amizete com ninguém. Eu sou sofrido. Daí... Vamos fazer o corte aqui. E aí, vocês que rodam tudo, turistão, Curitibano é fechado? Curitibano, eu costumo falar que ele é muito... Ele respeita o teu espaço. Ele não vai invadir o teu espaço. Ele é muito educado. Sim. Não é mal educado. Sim, isso eu sei. E você tem que confessar também. Não, mas eu acho que ele é muito educado. Ele não vai fazer pergunta indiscreta. Não vai invadir o teu espaço. Aí, algumas pessoas interpretam como uma pessoa fechada, né? Hoje em dia, eu entendo e gosto muito desse jeito. Eu acho que já adquiri isso. Claro, a gente tem uma simpatia que a pessoa... Na hora, você não é daqui. É, que nem eu. Eu sou... Eu faço ao E. Faz amizade na fila, sabe? Então, a pessoa na hora, vocês não são daqui, né? Mas eu gosto hoje em dia e eu percebi que o Curitibano, ele tem que ser conquistado, sabe? Depois que você conquista a confiança... Exatamente. Nossa, é uma amizade. Você sabe quando eu abri? Eu nunca contei isso aqui. Já contei um pouco da minha trajetória. Mas quando eu abri a produtora aqui, eu abri com a mentalidade de paulista. Vou fazer a coisa. O que eu vou vender? Um serviço prático, barato e rápido. Eu não vendia nada. E com custo baixo. Estava me dando muito mal. Eu fui entender... Hoje, desde que eu tive o primeiro cliente que eu fiz um bom trabalho, eu vivo... Eu não faço publicidade da produtora. É só indicação. Indicação. É só indicação. É coisa que em São Paulo não existe. Indicação. Ah, interessante. Aqui a indicação funciona. Eu não tenho... Eu sempre tenho trabalho, eu sempre tenho faturamento de indicação. E assim, quando você tem um cliente... Eu tenho clientes há muito tempo. Há longo prazo. Porque você tem um trabalho de confiança. O pessoal confia em você. E é isso que não existe. Isso é muito louco. É muito diferente. É o oposto. E aí eu fui entender isso. Que legal. Que se você ganhar a confiança do Curitibano, tá tudo certo. É, tem tudo a ver. Ganhou a confiança pra sempre. Amigo... Pelo menos, amigo de São Paulo. Pelo menos, por favor. Eu conheci a Deus e o Mundo lá. Tinha um monte de amigos. Facebook lotado. Pergunta se... Dois só. Dois. Dois. Que são os amigos. Mas eu tinha muitos amigos. Aqui você não vai fazer um volume de uma turma grande. Não. Os dois e pronto. É. De qualidade. Não vai gastar tempo. Aqui eu não tenho muitos. O pouco eu tenho de qualidade. Porque assim, eu passo seis meses sem dar oi. O cara, você tá bem? Tá vivo? Pô, faz tempo. Isso, imagina. Os caras de São Paulo nunca me fizeram isso. É. É muito diferente. E também não vai ficar fazendo churrasco todo final de semana. Não, não vai ficar fazendo churrasco. Não, não vai ficar fazendo churrasco. Não é oi. É. Sou eu, sou bagunçada. Ai, mas é um jeito legal. Mas nós éramos assim. Nossa. Churrasco. Com o tempo a gente vai perdendo. Mas a gente tem essa essência ainda. E eu pensava assim. Nossa, o fulano é minha melhor amiga aqui na faculdade. E o pai não me dá carona. Nunca me chamou pra almoçar na casa. Será que não sabe que eu moro sozinha aqui? Será que tem alguma coisa pessoal? Não. Não. Depois que conquistou a confiança, dormia lá, né? Então tem que ver que o negócio é muito engraçado. Eu tenho um parceiro, um parceiro faz uns quatro meses. Um parceiro da produtora, que é o Juliano. O cara é genial. Só que ele é gaúcho. Ele veio pra cá há um ano. Ele é gaúcho, chão. E aí, primeira vez que eu fui trabalhar com ele, mano, em Santa Felicidade. Eu fui buscar ele. Eu fui te buscar. Cheguei lá. Ele desceu. Eu me recebi lá embaixo, no prédio dele. Aí ele falou assim, para ali. Eu já achei que ele ia entrar e ir embora, né? Para ali. Não, guri. Vamos tomar um café. Aí eu já entrei na casa, já conheci a mulher, a filha, já tomei café. Já vem todo um... Não é Curitiba. Cara, eu tinha esquecido que isso existia. É verdade. A gente esquece. A gente esquece. Porque aqui não rola isso. Aqui não rola. Não rola. Eu nunca tinha visto... Nem carona. Eu tinha visto ele uma vez, pessoalmente nunca. Só por videochamada. Por telefone e videochamada. Fiz uma... Uma diferente. O cara me recebeu, já fui na casa dele, já conheci a família dele, já me serviram café, bolo, tudo. É, aqui vai demorar mais para conversar. Eu sou tanto que quando a gente viaja, nossa, eu admiro muito isso. Entra aqui. O que é que faz? Não tem treino. Quem comeu um bolo? Toma um café, vi conhecer minha casa. Aí eu fico toda gringa, assim. Ai, que legal isso. Não, não. Não, não. Se eu posso filmar, eu posso tirar. Essa situação aqui. Oh, mano. É engraçado. Que casa, que massa. Quanto tempo temos aí? Cinco. Olha, já estamos... Falta dez? É, mais ou menos. Não, não é cronometrada. É YouTube. Ai, meu Deus. Vou cortar. Deu uma hora, separa tudo aí. É a mensagem final. Bom, não é a mensagem final. A coisa que eu sempre faço para o clichê, porque eu pano de fundo, né? Curitiba Podcast. É o que vocês mais gostam em Curitiba, mas é uma pergunta que eu acho que a gente conversou sobre o tempo inteiro. O tempo todo, né? O tempo inteiro, mas... Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Qualidade... Aham. Sairia daqui? Sairia de Curitiba? Para Nova York. Não. Brasil. Depende por muito dinheiro, né? Não. Um lugar legal, bacana. Depende do lugar. Por grana. E se fosse um lugar legal, entendeu? Por exemplo, eu tive proposta... Deixa eu pensar. Eu tive proposta para voltar para São Paulo com um puta salário em emissoras de televisão. Eu não aceitei. Eu acho que eu também não aceitaria. Entendeu? Porque por ser São Paulo, eu falei, vocês alugam uma casa para mim na frente da emissora? Eu vou. Se não, eu não vou não. Se eu tiver que pegar um... Se eu tiver que ter carro em São Paulo, eu não vou. Esse tipo é essa pegada. Eu ainda não tive essa tentação. E não sei. Mas eu gosto muito daqui. Teria que ser uma coisa muito boa para mim, pessoal, mais do que carreira, né? Algo assim. Um amor. Vocês são casadas? Não, vocês têm cara de jovenzinho. Que idade vocês têm? Qual pergunta que vocês têm? 31. Não somos tão de mesma idade também. Que que é isso, né? 15 de fevereiro, 1º de março. A gente quase nasceu na mesma idade. Aquário e peixes. Olha que legal. Eu adoro falar isso, porque a cara de merda vem instantânea. Eu sou escorpião. Ai, eu não entendo. Tava câmera, né? Porque ela fez cara... Escorpião é mais novela mexicana, assim, sabe? É. Sempre que eu falo. Eu não conheço. A Carol é escorpião, entendeu? Nossa amiga, não é? Já vai a Carol. Sabe? Toda essa editora. Tia do Toro. Eu gosto do sapato. Gostei do sapato. Tá numa novela, sempre, assim. É, é verdade. E vocês são solteiraças? Vivem essa vida de solteira? Não, nós temos namorado. Namorado. Aí a gente quer que eu perguntei. Os namorados vão junto no solê? Diferentes. Cada uma um namorado. Pô, vai. Só faltava. Não, a gente divide. Eu fico com uma... Não, tem muita gente que pergunta. Vocês são amigas, namoradas? É, porque a gente quer dizer... Irmãs, quando falam que a gente é irmã, Alívia é japonesa. Sou companhia. É, antes eu ficava assim, Hã? Tirando com a minha cara. O vendedor de pano de prato, esses dias lá, vizinho, perguntou, Vocês são irmãs? Hoje em dia eu até... Mas antes era, tipo assim, Hã? Alívia é japonesa. Eu sou negra. Como assim? É muito diferente. O jeito vai ficando igual. E os namorados topam esses rolês? Do nada? Topa. Tem que topar, né? O meu eu já conheci nessa vida, né? Ah, você pegou que ele tava num trailer. Você achou ele num camping. Eu, loucão! Não. Já conheci essa vida de... Não, mas ele é super... Não, ele já sabia a tua vida. Ele já sabia. E embarcou. Já acompanhava, né? Acorda e vai sabadão. O senhor também. O André, eu... Não, eu não tinha o hashtag, né? É antes, mas ele embarca. Também vai. Embarca. Isso que tem que funcionar. Vai indo. Não enche o saco, entendeu? Não fica implicando. Tem que acostumar, assim... A pandemia deixou a gente mal acostumada em casa. Agora tá voltando tudo, o evento... Mas a nossa vida é muito acelerada. A gente não parava em casa, noite, de dia, era, né? E fim de semana também, que era quando a gente produzia mais conteúdo. Isso. Era 24 horas. A pandemia deu uma... Deu uma acalmada. Foi bom, assim. Deu uma acalmada. E agora eu não sei se vocês vão poder responder, porque pode, sei lá, uma situação delicada, mas eu sempre peço uma... Cara, Deus, foi ótimo! Vou fazer um frizz, a gente tem um poste. Gente, é minhas caras. Se você pegar, vira um meme, porque eu sou muito... Eu vou poste com ela. Vou fazer uma pergunta. Segura, por favor. Me manda para a promoção. Sozão comigo. Aí, eu peço uma indicação gastronômica, mas eu não sei se vocês podem dar para não se comprometer, não ficar chato com ninguém. Mas qual... Que tipo de indicação você quer? Então, na verdade, é o seguinte... Aí que tá... Não, porque assim, geralmente, o que eu faço? Eu faço dois joguinhos. Quando eu faço essa pergunta, aí a pessoa fala... Mada aloço! Nada contra. Mas todo mundo fala... Mada aloço! Sério. Aí fica clichê demais. Aí eu crio uma situação. Imagina em tal situação. Você vai levar seu namorado, vai pedir sua mulher noivado. Então, eu crio uma situação. Mas... Ixi! Vou fazer para cada uma uma indicação, então. Vou criar uma para você e uma para você. Eita! Quero tomar um cafezinho à tarde. Três horas da tarde, tô com fome. Já que vocês conhecem tudo, tô com fome. Já que vocês fazem a listinha, tô com fome. Quero tomar um cafezinho, comer um salgado, sei lá, um bolo. Cáfé da tarde. Tá, tem a prestinaria ali, no orquidário, que é muito legal. Pula, você já foi aqui, não falaram. Tá, café do viajante, será que já falaram? Não. É... Cecibon, a gente gostou muito, né? Mas... Cecibon. É em francês. Ceci. No Cabral. No Cabral, é um lugar que tem um jardinzinho legal. Maria, vamos dar um roots. A pizza lá da... Qual pizza? A pizza é da bola? Não. Não fechou, menina. Não acredito. Você passou... A pizza tradicional, eu vi uma notícia que ia fechar, eu até te encaminhei. Ah, não veio aqui, encaminhei. É uma pizza com a vitamina. Eu não sei se era ou se vai fechar daqui a um mês. Do centro da cidade, que deve ter 40 anos o lugar, é um pedaço de pizza com uma vitamina. Até chama vitamina, que é mamão com banana com leite, né? É um pedaço de pizza com uma vitamina. É, tradição. Muito legal. Nossa. E onde é que é o negócio da pizza? Que é uma... Pizza bowl é ali no Alto da 15. Eu vou lá amanhã, inclusive. Ah, acompanha o cenário. Acompanha o cenário. Eu vou acompanhar. Então, eu vou acompanhar nos stories. É. Eu vou ficar com muita fome. Antes era só delivery. Ah, agora é... Come lá também. Agora eu tenho lá também. Aham. Legal. Nossa, deve ser muito bom isso. Então, hoje eu vou divulgar um lugar que eu fui também, porque indicaram, assim, o seguidor já tinha falado, é um kebab iraniano. Cara, que máximo. Eu vi o jeito que eles fazem o pão na cerâmica de barro, assim. Ah, tá ligada como é, que esse é muito louco. Nunca tinha visto. É muito louco, eu já vi. E o sabor, muito, nossa, saborosíssimo, assim, eu amei. Onde fica esse aí? Fica ali nas mercês. Em frente ao cantinho da pica, que também é do lugar, é muito legal. Não, mas você não falou o nome do lugar também. Chama Irã... Irã Kebab. Irã Kebab. Irã Kebab. Irã Kebab. Mas, então, falando em kebab, a gente ama também o Chawarma Missal. O Missal. O Missal Chawarma. Que é... Tem lá no centro. Nossa, Deus. É numa ruazinha fechada? É Nilo Cairo, né? É. Nilo Cairo com Francisco Torres. É numa rua no Castaldão? Não, 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 é indo ali pro Mercado Municipal, naquela região. Só que já quase no alto da 15, assim. É uma eu que abrimei o botequinho, não? É. É, cadeira de plástico. Ai, não sei. Como eu tenho desejo. Eu tenho desejo. Eu também. Nossa, eu tô com desejo do Chawarma. Ai, Chawarma. Há tempos. Você sabe o que eu pergunto a indicação ao Gastronômico? Que no episódio 50, quando fechar o episódio 50, que estamos perto. Nossa, eu lembro quando eu falei isso a primeira vez. Eu falei, é quando a gente chegar no 50? Eu tinha 13. E agora a gente tá chegando no 50. Ai, você vai fazer um ranking. Não sei, acho que eu vou ser o 45. Aí eu vou visitar as indicações. Uau. Vou visitar com stories. Eu vou fazer, eu vou visitar todas as indicações. Vou pegar todas. Muitas repetem. Alguns convidados dão mais que uma. E eu vou, pra ter que ter muito patrocínio, pra bancar tanta conta, né? Que pelo amor de Deus, eu vou ver que os restaurantes vão me dar uma moral. Dando uma mensagem. Sim, com certeza. E aí eu vou fazer isso. Vou visitar. Ah, que legal. E legal, vai ficar muito legal esse roteiro. Eu vou falar um monte de besteira. E daí você faz o teu ranking. Mas então, a gente ama muito esses lugares, assim, mas baixa a gastronomia, vamos dizer. O chauarma, o pastel. O pastel, é a nossa cara, o bolinho de carne com cerveja de garrafa. Eu também gosto disso aí. A gente tá nessa vibe. Mas eu sempre fui nessa vibe. Muito gourmet, não me impressiona muito não e me deixa com fome ainda. Porque é muito pequeno. É. É muito gostoso. É uma experiência gastronômica. Mas... A gente gosta, eu gosto. Eu vou passar fome. Então, eu prefiro a coxinha, o pastel. Pra passear, bater papo, espetinho. Aqui não tem muito espetinho em Curitiba, né? Aí um mercado. Ah, porque não tem muito. Tem? Então, você vai ter que dar uma dica pra gente. É, mas é de rua, né? Espetinho de rua. De rua. Tem um monte, tem um na frente do Jacomar ali, né? Nossa. Isso é tudo que é incrível. É. O cara tá lá há 20 anos. Uau. É incrível o espetinho do cara. O espetinho de rua. Eu não gosto muito, de verdade. De espetinho, não. Mandióco. Cuiabá é maravilhoso. Cuiabá também. E eu tava vendo que em Goiás aí, assim também, Jantinha Goiânia, achei demais. Lá tem muito. Você sabe que Goiânia tem? Cuiabá também tem, mas Curitiba não tem e todo mundo acha que tem. De Cuiabá. A cultura de tomar sopa e caldo. Lugares de sopa e caldo. Aqui não tem. Não tem. O ano todo, né? O ano todo. E todo mundo acha que por sempre é frio. A minha família vem pra cá e vamos tomar uma sopa boa. Caldinho verde. Não, não tem isso. Mas assim, por que que lá tem? Porque todo mundo toma muita cerveja. Então, é mais cerveja com caldinho, sabe? O povo é cachaceiro. Cachaceiro. E aqui, não sei por que as pessoas não tomam. É verdade. É mais massa, né? É o mesmo tipo de caldo. É o capelete, né? Sempre mesmo. É, sempre mesmo. Caldinho de feijão. Aqui tem um café aqui embaixo. Aliás, vocês têm que experimentar. O café aqui embaixo é maravilhoso. Acho que já vai estar fechado. Que horas são? 20 e 6. Ah, acho que fecha as 6. Pô, não tá acabando. Tem um cafezinho aqui embaixo. Que eles usam daqui também. Acho que é o de Brasília. Então, assim, tem... Atrás de um pouco. Direto tem caldo verde. Tem umas coisinhas diferentes. Olha só. Todos os bolos. São feitos ali. Os bolos. Cada doce. O a mais é que perto tem buffet de sopa. É bem gostoso. Ah, o a mais. Mas é só no inverno, né? Ah, é? Eu acho que é. No verão daí é japonês. O a mais eu ia... Não, embaixo é japonês. Em cima é comida normal. É, isso. Eu almoçava antes da pandemia. Eu almoçava lá quase que todo dia. Porque o antigo sócio meu adorava. Ele lá falava. Puta, vamos rolar. Vamos no livro aqui do lado. Eu tô me preguiçoso. Pamonha também não tem muito, né? Pamonha. Pamonha. Sim, pamonha. Também não tem. Pamonha, sopa e... Só, né? É. Então é isso. Que eu me lembro também. Isso que falta. Obrigadão, viu? Valeu. Ah, foi muito legal. Foi muito massa. Tem que fazer parte 2. Sempre tem que fazer parte 2. Ah, se deixar a gente fica aqui copiando. Vamos. Vocês bebem álcool ou não? Sim. Próximo vai ser com chope. Ah, certo. Tudo é certo. Vai ser com chope. Editado, né? Vai dar certo. Claro, né? Claro. Por isso que eu faço gravado. Ainda não dá. Deixa eu começar a beber aqui. De uma hora vai virar 15 minutos. Corta, corta. Corta, corta. Ih, eu escolhi merda. Não dá não. Da hora eu vou achar que tá tudo ok. Não sei agora, tá. Depois eu vou ver no dia seguinte e falar. Não dá certo. Não dá não. Vamos lá fazer. Valeu, meninas. Adorei. Adorei demais. Estrearam aqui nosso Pate Pato. em dupla. Valeu, galera. Não se esquece aí de se inscrever. Joinha pra dar aquela força. E arroba Curitiba Podcast. Quiet, TikTok, Spotify. Tudo aí. É só ir lá dar uma conferida. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.